Agora, boa noite, antes de mais nada, isto é Traumatic Jazz Foundation, não é uma banda, não é um grupo de gente maluca, é música em movimento, é o que vocês quiserem. É uma noite diferente, para já falar a aposta do Hugo em nos ter aqui, no fundo, no fundo. No fundo, nós somos uma banda, somos um grupo de amigos que se juntam, volta e meia, e dão laças à imaginação e acreditam que há nada no teu limite, nem para se fazer, nem para se apreciar, portanto, sejam bem-vindos a uma noite traumática, connosco, um bocado de jazz, um bocadinho de tudo e mais alguma coisa. Jazz no fundo é tudo, também não é nada, mas... Então, chega de conversa. Agora, queria toda a gente apanhar a sorrência. Um bocado Michelomô mia... Hed aобще? Ele vai entender. Fale um bocado errores, um bocado azulний, como os rotinos meagam bem-vindos. Amém. 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 Amém.